Olá pessoal, aquele vídeo que eu mostrei pra vocês que aparece um cachorro com uma tala, então a gente chegou aqui, ele retirou a tala, mas tá chorando de dor, a gente tá com o pessoal, olha que dó, tadinho, a gente tá com o pessoal da SOS 4 Patos que vai levar o animal, tá com as duas passas da frente quebrada, tá com as duas passas aqui da frente quebrada, né? Conta aqui que você acabou de trocar as suas talinhas das perninhas, que você é do exército, e que você precisa de muito material, porque a gente troca a cada dois dias, né amor? Sim! Odi, cadê? Cadê? Você tá brincando com os amigos? Odi... Tchau, tchau.